Jogaram Vasco e Fluminense, Marcelo recebe de Oliveira na área, chuta, mas Paulo Zito no rebate, Hernani pega a sobra e Oliveira completa, Vasco 1 a 0. Oliveira também fez o segundo gol, se livrou de três marcadores, tabelou com Wilson Cadeira e penetrou livre para deslocar o goleiro e marcar. Placar final, Vasco 2, Fluminense 1.